No começo do segundo semestre, Salvador vai ganhar 326 novos radares. A novidade é que os equipamentos de alta tecnologia vão poder até multar veículos que circulam em locais não permitidos. As outras infrações também vão ser fiscalizadas. Carro estacionado em cima da calçada é cena comum nas ruas de Salvador. São mais de 5.400 ocorrências deste tipo registradas pela Transalvador só este ano. São motoristas que não respeitam a sinalização e atrapalham o trânsito e a vida do pedestre que precisa se arriscar andando pela rua. O avanço de sinal vermelho é a segunda principal infração. Entre janeiro e março, os radares eletrônicos registraram 835 veículos cometendo esta irregularidade nas ruas da capital. Para fechar ainda mais o cerco contra motoristas e infratores, 326 novos equipamentos vão ser instalados em 208 pontos da capital. São radares mais modernos com tecnologia avançada de captação de imagem e sensor a laser. Nós estamos implantando nesse processo licitatório a tecnologia laser, que é a tecnologia mais moderna que existe no Brasil. Vão nos auxiliar na fiscalização da nossa circulação de caminhões, da circulação de carga e descarga, da legislação de carga e descarga da cidade. Vão fiscalizar a restrição de acesso a determinadas áreas, vão fiscalizar também as nossas faixas exclusivas. Tudo isso são elementos que os equipamentos atuais não têm consigo a capacidade de disponibilizar em termos de serviço. Alguns equipamentos estão em fase de teste na cidade até a próxima quarta-feira. A previsão é que em julho a instalação seja definitiva. Um dos primeiros locais a receber os novos radares será a Barra. Na orla, no trecho do Barra Center, até o final da Avenida Oceânica, os equipamentos vão controlar também o acesso de veículos. Só poderão circular por aqui carros de moradores do bairro. E essa é uma capacidade que esse novo equipamento tem consigo. Os equipamentos terão uma lista de veículos permitidos, tá? Então ele tem essa capacidade de inteligência, né? Então os veículos dos moradores, os moradores, logicamente, precisarão procurar, no devido momento, procurar a Transalvador para iniciar um processo de cadastramento e aqueles veículos que não estiverem cadastrados serão autuados.